Tentativa ali da equipe do Juazeiro, fez o toque, vai chegando na cara do gol! Gol! Aquirais! Aquirais, camisa 11! Agora o camisa de número 13, Anderson. Tocou bem. A bola vai sobrando ali com a equipe do Fortaleza, olha o chute pro gol! Gol! Do Fortaleza! E o empate vai ali no contra-ataque. Olha a bola lançada mais uma vez com o Clisman, chegando na cara do gol! 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 Do Fortaleza! Clisman! Cobrou ali com o Henrique. Tentava ali o Henrique, fez o corte do Lucas Cascavel, a bola vai sobrando com o Willian. Olha o Willian, tocou no Aquirais, olha o chute pro gol! Gol! Do Juazeiro! De Canela, na verdade foi, tocou ali na Canela do Emanuel, e a bola acabou indo pela linha de fundo. Mas olha o Fortaleza, na saída errada ali do goleiro, vai saindo do Fortaleza, olha o gol! Gol! Do Fortaleza! Do Fortaleza! Do Fortaleza! Do Fortaleza! Do Fortaleza! Do Fortaleza!